Eu usei essa Mi Band 3 ou 4 por alguns anos, ano passado a pulseira original dela estourou, eu comprei uma outra pulseira no AliExpress, mas aí bem esse pedacinho de plástico aqui assim quebrou, acabei parando de usar ela, deixei ela de lado, até que esse ano eu fui procurar e descobri que tinha acabado de lançar a Redmi Smartband Pro, que muita gente tá chamando de Mi Band 7 pelo jeito. Eu consegui comprar por R$194 no AliExpress, tô deixando o link pra vocês aqui na descrição, e se você não estiver inscrito ainda, lembra de se inscrever, clica no sininho, deixa o like, e bora abrir esse pacote. Não paguei nenhuma taxa, chegou direto em casa e a entrega foi rápida, foi coisa de 10 dias, teve encomenda que eu fiz na mesma época e ainda, tipo, nem chegou no Brasil ainda. Uou! Caixinha bonitinha, se você já assistiu algum outro unboxing meu, sabe que eu sempre comento de alguns detalhes da caixa, por exemplo, aqui eles tem esse tipo de tratamento aqui do papel, deixou ele bem fosco, mas ao mesmo tempo ele é também prateado, a caixa é bem diferente do que eu imaginava, é difícil até de mostrá-la aqui no vídeo. Bonitinha, não veio amassada, quer dizer que ela é rígida ou ela tá bem protegida por dentro e por fora. Aqui na lateral da caixa a gente consegue ver algumas funçõezinhas dela, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Então ela tem uma tela AMOLED de 1.47 polegadas, ela mede o seu nível de oxigênio do sangue, ela tem mais de 100 exercícios físicos pra reconhecer. Eu, por exemplo, gosto de praticar yoga aqui em casa, e eu sei que essa daqui consegue reconhecer yoga, é bem legal isso. A minha antiga não fazia isso. 5 ATM, isso daí são dezenas de metros, sei lá, você nem consegue mergulhar tudo isso. Perfeito pra ir na piscina, pra ir no mar, é bem, é muito profundo, é muita profundidade, a menos que você seja um mergulhador profissional, você não vai atingir isso. Ele carrega com magnetismo, então é só aproximar e ele começa a carregar. Ele mede o seu sono e também ele pega o seu batimento cardíaco o dia inteiro. Muito, muito maneiro. Aparentemente não tem GPS, que é um diferencial grande nesse tipo de pulseira, mas vamos ver como que é aqui dentro. Charabisca. Hum, interessante. Vamos ver, vamos tirar primeiro aqui o relógio, bem embalado só num plastiquinho. Uau! Pra ser bem sincero, ele é muito diferente do que eu imaginei que ele seria. Ele parece ser mais fininho e mais alto do que eu imaginei. Mesmo tipo de... Ela é muito elegante. Gostei bem, gostei bastante do design, ela parece ser bem fininha também. Deixa eu colocar aqui no meu braço. Normalmente eu coloco no braço esquerdo, mas hoje pra mostrar pra vocês como a câmera fica aqui desse lado, vou pôr no braço direito. Ficou um pouquinho larga, vou apertar ela ainda. Mas gostei muito do tamanho. Vamos ver aqui o manual, não sei nem como ligar ela. Vamos dar uma olhada aqui no manual. Se ele explica direitinho como essa band funciona. Tem aqui em muitas línguas, uma, duas, três, quatro, cinco, dezessete ou dezoito línguas. E aqui no meio parece, olha, manual de utilizador da pulseira de atividade Redmi. Isso aqui é coisa de português. Que não fala banheiro, fala casa de banho, fala bala, fala caramelo. Maravilha, visão geral do produto. Carregue a pulseira antes de utilizar pela primeira vez. A pulseira irá ligar automaticamente durante o carregamento. Aqui dentro da caixinha também eu não tinha percebido. Vem com um cabinho aqui na lateral. Eu tenho aqui do meu lado uma extensão de USB. Vou conectar aqui na... E vou conectar aqui... Opa, é magnético, olha só. Ele aproxima só e ele já... Flow. Ela já veio 94% carregada. Então vamos começar por aqui. Eu vou deixar ela... Vamos ver se é a opção português. Português de Portugal, mas já tá perto da gente fazer uma tradução BR aí, hein. Agora a gente tem que escanear esse QR Code. Peguei meu celular. Coloquei no modo câmera. Scaniei. Me levou pra baixar esse aplicativo. Baixar. Ele deve abrir a Play Store. Bom, criei uma conta aqui no perfil. Acho que eu tenho que vir aqui em dispositivo. Adicionar dispositivo. Agora eu vou escolher aqui qual deles. É o Redmi Smartband Pro. Tá aqui embaixo, penúltimo. Perguntou se esse é o código CDCE. Ele já encontrou. Aceitar. Emparelhar. Permitir. Emparelhar com o telefone. Sim. Maravilha. Foi muito fácil na real. Atalhos. Deslize pra cima pra ver a lista de apps. Hum, interessante. Deslize pra baixo pra ver notificações. Não tenho nenhuma notificação ainda. Atimento cardíaco. Temperatura. 30 graus. Primeiro treino. Estatísticas. Algumas funções. E voltando pra cá. Então se eu arrastar pra cá já tem umas funções. Vamos ver que funções ela tem. Lanterna. Hum, legal. Fica bem claro. Alarme. Tem que definir no app. Modo noturno. Pra não ser perturbado enquanto você dorme. Ah, deixar a tela acesa. Sem parar de ficar acesa. Legal. E aqui configurações. Que a gente pode ter ajuste de brilho. Vamos ver o que tem aqui dentro. Muito maneiro. Parece que ela já tá meio que configurada. Vou tentar destravar ela aqui. Olha, se a gente arrastar de baixo pra cima. Vai aparecer todos os aplicativos que ela tem aqui dentro. Então é treino. Atividade. Estatística. Frequência cardíaca. Oxigenação do sangue. Sono. Estresse. Respiração. Ciclos. Clima. Música. Ela não tem caixinha de som. Ela não toca música. Ela também não tem microfone pra você poder falar com a Siri. Nem nada assim. Mas você consegue controlar a música que tá tocando no seu celular. Por exemplo. Pausar. Aumentar o volume. Diminuir. Eu acho que no iPhone não funciona. Mas com certeza no Android você consegue tirar fotos com essa função. E direto no aplicativo do celular. Alarme, cronômetro, timer, notificações, encontrar telefone. Isso é bem legal. Vamos ver se vai funcionar. Tá vibrando. Se você é o tipo de pessoa que perde os telefones toda hora. É assim que você faz pra encontrar ele. Pega um reloginho desse aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A lanterna e as configurações. Aqui nas configurações, que opções que a gente tem? Pra ser o brilho automático ou não. Olha só que legal. Se eu tirar do automático ele já tá bem mais forte. Ele tá no nível 4 ainda. Vou pôr no nível 5 só pra ver. Uau. Bem brilhante a tela. Vou pôr no automático que não precisa estar tão brilhante assim. Vamos voltar aqui uma. Vamos ver o que mais que a gente tem. Não perturbe. Treino. Que tipo de treino que a gente tem aqui dentro? Corrida. Caminhada. Vamos ver então o seguinte. Vamos voltar aqui mais um. Vamos lá no treino. Que tem um app focado pra treino. É o primeiro. Vamos agora ver todos os exercícios que ele acompanha automaticamente aqui nesse aparelho. Tera, trekking, corrida, ciclismo, livre, elíptico, yoga, remo seco, pular, corda, escalada, HIIT. Você ainda pode adicionar. Deve ter outros aqui. Dança, esporte recreativo e outras coisas. Interessante. Segundo ali tá mais de 100. O que mais me interessa é o yoga que eu comentei antes. Vamos voltar lá pras configurações. Treino. PIN. A gente consegue colocar uma senha pelo jeito. Bluetooth. Receber um lembrete quando a pulseira se desconectar do seu telefone. Interessante. Vamos lá ativar. Só pra gente ver como é que vai ser. Vibração. Padrão. Vou pôr aqui no forte. Só pra ver qual que foi. Isso afetará a duração da bateria. Ah, então não. Vamos deixar no normal mesmo. Eu esqueci de comentar antes, mas esse aparelho aqui, em teoria, ele dura duas semanas de bateria. O que é muito melhor do que qualquer Apple Watch ou coisa assim. Mas é meio que padrão nesses smartbands. Bateria dura muito mesmo. O meu antigo também durava muito. Maneiro. Vamos ver se a câmera vai realmente tirar foto ou se é só em Android. Eu abri aqui meu aplicativo de câmera. E mesmo em iPhone tirou a foto, hein? Maravilha. O meu antigo não tirava foto em app de iPhone. Que maravilha. Tô muito feliz com isso. Dá pra pôr aqui um timer de 3 segundos, 5 segundos ou 0 pra gente poder apertar e olhar pra foto. Bem legal. Muito feliz que funcionou. Atividade, frequência cardíaca e tudo isso. Vamos testar. Vamos ver se vai. Eu vou pôr aqui no meu pulso. Normalmente eu ponho no pulso esquerdo. Mas, pra mostrar aqui pra câmera, eu vou pôr aqui no direito. Legal. Bonito, mano. Nossa, bem elegante. Bem elegante. Essa opção que tá ativada aqui, olha, é pra quando eu olhar. Olha, ele vai apagar. Ele apagou. Agora quando eu viro ele pra olhar, ele liga automaticamente. Quando eu abaixo o braço, ele apaga. Apagou. Agora eu olho. Tum. Ele liga automaticamente. Vamos ver se já tá funcionando o batimento cardíaco ou alguma coisa assim. Acho que eu deveria esperar um pouco até ele conseguir essas informações. Mas vamos ver se ele já consegue pegar alguma coisa. Já foi. Já começou a medir. Vamos ver se ele já tá medindo alguma coisa de oxigenação. Eu acho que aqui ele ainda não tem um número pra dar pra gente. Eu tenho que usar por mais tempo. Eu tô achando que essa tela tá apagando rápido demais. Eu queria deixá-la um pouquinho mais aberta. Vamos lá em configuração. Não perturbe. Treino. Bluetooth. Tela. Bloqueio automático. 5 segundos. Vamos colocar 15 por enquanto. Voltando aqui pro menu principal. Se a gente segurar aqui nele. A gente vai receber algumas opções de tema. Bem bonitos. Olha só esse aqui por exemplo. Fica bem, bem minimalista. Mas eu gosto muito daquele primeiro tema. E eu vou tentar instalar novos temas aqui. Provavelmente com tema retrogaming. Gameboy. Ou alguma coisa assim. Super Mario. Zelda. Não sei. Vou fazer isso nerd de alguma forma. Mostra aqui na caixa. Bateria dura duas semanas. Vamos ver se é verdade. Ele veio com 94, 95% de bateria. Já já eu vou colocar ele pra encher até 100%. E daqui a uma, duas semanas eu faço um outro vídeo aqui atualizando vocês. Tô muito feliz. 198 reais. Ainda divide em seis vezes. Chega em dez dias. E quase nunca paga taxa. Vou fazer os testes pra ver se é bom mesmo. Eu vi que no AliExpress também vende película. Algumas coisas assim pra proteger ele. Vou deixar o link dessas coisas aqui embaixo. Apesar de não ter GPS. Eu não saio da rua mesmo. Tô sempre em casa. Só fazendo vídeo aqui todo dia. Então acho que não vou sentir falta disso. O mais importante pra mim é poder acompanhar algum treino. Alguma coisa. E poder receber notificação direto daqui. Ler um pouquinho do resumo da notificação. Sem precisar pegar o celular sempre. Ou saber as horas sem pegar o celular. Isso já vai ser um adianto muito grande. Tô feliz. Mas eu quero saber de vocês. Vocês tem outros smartbands, smartwatches. Vocês recomendam esse daqui. Eu sei que é um lançamento. Acabou de sair. De novo tem link aqui na descrição. Caso você queira dar uma olhada. E se você curte esse tipo de conteúdo. E se você curte esse tipo de conteúdo. Faz eu saber. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like. E comenta aqui embaixo que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor. E é mini como sempre. Eu volto. Inscreva-se no Instagram. Tchau. E aí E aí E aí